Em busca do dinheiro fazer os menor parar De roubar, traficar, sei que é massa ter uma prata Dá um giro louco de motoca na quebrada Chega onde você nasceu, escutando o racionagem Mostra pra eles que o gueto é capaz, peço paz Eu sou de Brasília, checa Plana Altina Vim SP, capital das notas, onde eu passo a polícia dar enquadro Só porque é preto tatuado, acha que eu tô ganhando dinheiro fácil É suado, os menor é terror dos recalcado Traje de bandido, jacaré bordado Essas mina quer tá do lado Dá uma pausa, agradeça a Deus que sempre cuida das quebradas Oração de mãe, a maior motivação Ela e meu pai sempre pôs na mesa o pão Hoje lá de cima o meu avô vai se orgulhar Ele bateu no peito e disse você vai chegar Ele disse que um dia eu ia chegar Vou falar aqui pros menor Se você tem um sonho nunca entre nos B.O. Saia das esquinas e comece a persistir Sei que não é fácil mais Deus olhar por ti Minhas palavras longe do fim Elevando o trap Hoje bebo a vontade, esqui com red Olho pro céu, nebufo você merece Elas querem na banda e canco o alecrim De ponta a ponta vou fazer meu nome aqui Sei o caminho que devo trilhar Sei o caminho que devo trilhar Em busca do dinheiro Vou fazer os menor parar De roubar, traficar Sei que é massa ter uma prata Dá um giro louco de motoca na quebrada Yeah, yeah Chega onde você nasceu Escutando Racionais Chega onde você nasceu Escutando Racionais DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas É, é tudo owned o amor É, é tudo o amor Escutando Racionais É, é tudo o amor